Que coisa boa! Já de volta com o FM News, eu sou Fabi Ribeiro, direto dos estúdios da Jovem Pan. Vou falar nessa edição de Rock in Rio, também de premiações. Tudo isso e muito mais agora no FM News que começou. O iHeart Radio Music Awards premiou no último dia 14 os artistas musicais com o maior destaque da atualidade nas rádios e plataformas digitais. A Ariana Grande faturou o prêmio de artista feminina do ano e artista masculino. Quem levou foi Drake. Bom, quem saiu na frente da turnê como melhor turnê foi Taylor Swift. Sempre muito maravilhosa e poderosa. Bom, música do ano ficou para The Mirror, do Zed com Grey. Melhor colaboração, Finesse de Bruno Mars com Card B. Melhor novo artista pop foi para Marshmallow, que a gente gosta bastante e está sempre presente na programação da Jovem Pan. Bom, a lista completa você confere acessando o site da Jovem Pan. Cessa lá. Agora se liga. O Rock in Rio abriu a pré-venda de ingressos no último dia 21. A entrada custa R$ 525,00 e não, não será cobrada nenhuma taxa de conveniência. A venda geral será aberta no dia 11 de abril. O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5, 6 de outubro no Rio de Janeiro. Você poderá ver o show do Drake, Full Fighters, Bon Jovi, Red Hot and Peppers, Pink Mills e muito mais. E aí, gostou? Então acesse agora o site da Jovem Pan, que é o site mais completo sobre música para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da música. E claro, se você curtiu esse vídeo, então curta esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações e siga o canal da Jovem Pan, que está bem bacana, cheio de conteúdos exclusivos, especialmente para você. Fun and Music News. Jovem Pan.